O Atlético abriu para a cara antes dos dois minutos com o Jadson. 1 a 0 Atlético. Bonito chute de fora da grande área. 1 para o Atlético, 0 para o Fluminense. O segundo gol do Atlético. Pênalti. Maicon botou a mão na bola. Pênalti marcado. Dagoberto. Atlético 2, Fluminense 0. Dagoberto e Fernando Henrique foram companheiros na seleção brasileira sub-20. Mas mesmo assim, Dagoberto marcou o terceiro no fim do primeiro tempo. No mano a mano, do jeito que ele gosta. Chute cruzado por baixo. 3 para o Atlético Paranaense, 0 para o Fluminense. O segundo do Dagoberto. E Dagoberto também fez o quarto do Atlético, aos 36 do segundo tempo. Mais um pênalti. Cobrança de Dagoberto. 4 Atlético, 0 para o Fluminense. Cinco minutos depois, Mauro marcou o gol de honra do time carioca. O primeiro de Mauro com a camisa do Fluminense. Atlético 4, Fluminense 1. Realizado simultaneamente, a Ponte Preta enfrentava o Grêmio também de olho na liderança. E ficou bem perto dela ao vencer por 1 a 0, com o gol de Rafael Santos, aos 35 minutos do segundo tempo. O time de Campinas tem o mesmo número de pontos do Santos, mas leva desvantagem no saldo de gols. Curitiba, o Paraná recebeu o Paysandu. Aos 12 minutos, cruzamento de Cristian e Galvão de Cabeça fez 1 a 0, com a ajudinha do goleiro Paulo Mucci. Aos 43 minutos, Galvão foi derrubado dentro da área. Pênalti. Simbal cobrou e fechou o placar. Final para na 2, Paysandu 0. Fluminense e Corinthians no Maracanã. Esquerdinha cruzou e Romário de cabeça encobriu o goleiro Fábio Costa. Repare no replay, que Romário estava impedido na hora do cruzamento. Fluminense 1 a 0. Nos acréscimos, Esquerdinha chutou, a bola desviou Anderson e entrou Fluminense 2, Corinthians 0. Em Curitiba, cruzamento de Tuta para Alemão matar no peito e marcar de bicicleta. Gol de placa. O da vitória do Curitiba sobre o Botafogo. No Morumbi, Danilo aproveitou o rebote da defesa e fez São Paulo 1, Vasco 0. Internacional e Juventude no Beira Rio. Donizete Amorim tabelou com Bruno e abriu o placar para o Juventude. Cruzamento de Nilmar para Danilo empatar 1 a 1. Zé Rodolfo cruzou e Lopes marcou o gol da vitória do Juventude, 2 a 1. Em Criciúma, Fernandinho cobrou falta, a defesa não afastou e Gilmar Lima fez Criciúma 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense. Alex recebeu na direita, viu o goleiro Diego adiantado e aumentou. Cobrança de falta de Jadson e Marcão diminuiu de cabeça. Fernandinho tocou para Marcos Denner chutar no cantinho, Criciúma 3 a 1. Diego bateu tiro de meta, Cléber Gaúcho de cabeça lançou Reinaldo que tocou por cobertura. Criciúma 4, Atlético Paranaense 1. Em Salvador, Magno chutou e Obina abriu o placar para o Vitória. Depois da boa jogada de Paulo Rodrigues, Edilson aproveitou o rebote 2 a 0. Sandro Hiroshi tocou na saída de Juninho, Vitória 2, Guarani 1. Obina driblou Glauber e marcou um bonito gol, 3 a 1. Jonathan bateu cruzado e Valdir Patel diminuiu. Ficou nisso, Vitória 3, Guarani 2. Em Belo Horizonte, Matheus passou por Bruno Quadros e tocou para Fabrício Carvalho marcar o gol da Vitória do São Caetano sobre o Cruzeiro. Subindo ali o João Paulo, foi todo sem jeito na bola. Olha a passada aí para o Basílio, o cruzamento, o toque, gol! Gol do Santos, Robinho! Do outro lado tem o Jardilson, chegou, recebeu, ajeitou, enfiou ele pelo meio, tapata, olha o Kleber, pé direito, bateu! Gol! Vai levantar ali para a área. Veja o André Dias, chegou, meteu a cabeça, Kleber topou! Gol! Gol do Goiás de novo, Kleber! O Arley preocupado, ficou ali apenas o Rodrigo Tabata na frente da bola, como o homem da barreira. Veja que começa o toque! Gol! Gol do Santos! Me pareceu ali um gol contra, na bola levantada, quem subiu para fazer foi João Paulo! Ela ficou com o Ricardinho de novo, para o Robinho está livre de marcação. Ajeitou, passou, tocou para o David, arrumou, bateu! Gol! Gol do Santos! David! Ameaça o cruzamento, agora vai bola na área, veja o desvio, olha o Alex, de primeira, tocou! A bola vem, Pedro! Gol do Goiás! Leandro! Em Porto Alegre o Grêmio goleia o Vitória, Rico faz boa jogada e chuta na trave, Cristian aproveita o rebote e faz 1 a 0. Fábio Pinto lança e Cristian faz o segundo, 2 a 0 Grêmio. Cristian é derrubado na área, pênalti. Cláudio Pitbull bate e aumenta, 3 a 0. Cláudio Pitbull faz bela jogada e toca por cima do goleiro para fechar a goleada. Grêmio 4, Vitória 0. Em Curitiba outra goleada, Fernandinho faz Atlético Paranaense 1, Ponte Preta 0. Jadson aumenta para 2 a 0 Atlético. Depois do cruzamento da esquerda, Washington sobe e faz de cabeça, 3 a 0. Rogério Corrêa recebe de Jadson e invade a área. O goleiro defende a primeira tentativa e a bola sobra para Ivan fechar a goleada, 4 a 0. Em São Paulo, Alessandro faz a jogada pela esquerda e chuta. O goleiro defende a primeira tentativa e Gil aproveita o rebote. Corinthians 1, Cruzeiro 0. Em Belém, o Paysandu recebe o Criciúma e sai na frente depois do chute de Leonardo. Hernani toca no canto para fazer o segundo do Paysandu, 2 a 0. A reação do Criciúma começa com Marcos Denner que faz de cabeça, 2 a 1. Na cobrança de falta, a bola bate na trave e sobra para Luciano Almeida empatar. Paysandu 2, Criciúma 2. Em Campinas, Luiz Fernando arrisca de fora da área e marca o único gol do jogo. Guarani 1, Palmeira 0. O Fluminense sai na frente do Figueirense em Florianópolis com Esquerdinha chutando forte. No segundo tempo, Figueirense reage. Primeiro, Marlon empata de cabeça. Depois, Odivan comete pênalti em Nenê, que Paulo Sérgio não desperdiça. 2 a 1, Figueirense. Em Caxias do Sul, Juventude sai na frente do São Paulo com um belo chute de Zé Rodolfo. 1 a 0. Escanteio na esquerda e o goleiro Eduardo Martini falha. Diego Tardelli empata. 1 a 1. Eduardo Martini falha de novo e Velber aproveita para virar para o São Paulo. 2 a 1. Com o resultado, o São Paulo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Tano recebe o Internacional. Anderson Lima bate escanteio e Marco Aurélio toca de cabeça. Agora, Anderson Lima bate escanteio na esquerda. Todo mundo fura e é gol olímpico. 2 a 0, São Caetano. No Rio de Janeiro, o Goiás sai na frente do Vasco com este belo gol de Leandro. O empate vascaíno acontece com outro gol bonito. Anderson deixa tudo igual. A defesa goiana falha. Alex Alves bate forte. 2 a 1. No contra-ataque, o time carioca faz mais um agora com Claudemir. Vasco 3, Goiás 1. O Atlético Mineiro sai na frente do Paraná em Belo Horizonte. André Luiz marca de cabeça. Falta cobrada na área. Márcio Santos divide com Flávio e Alex Mineiro aproveita a sobra. 2 a 0. Cruzamento da esquerda e Márcio Santos faz o terceiro. Agora, o cruzamento é da direita e quem marca é Alex Mineiro. Nessa dividida, o juiz marca a pênalti de Adriano em Canindé. Marcelo cobra e faz o último gol do jogo. Atlético Mineiro 4, Paraná 1. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Coritiba, que sai na frente com Capixaba chutando de fora da área. O empate Santista nasce do cruzamento de Paulo César, que David completa 1 a 1. Elano bate cruzado e deixa o Santos na frente. Ainda no primeiro tempo, David cruza e Basílio só completa. Paulo César bate falta e Elano marca o quarto gol Santista. O Coritiba ainda desconta com o Aristizabal. Santos 4, Coritiba 2. Naldo bate a falta e faz um golaço. Juventude 1, Vasco 0. Rodrigo Souto cruza, Claudemir bate e Alex Alves completa quase dentro do gol. Placar final, Juventude 1, Vasco também 1. Em Santos, a zaga do Pai Sandu se atrapalha e Robinho aproveita. Peixe 1 a 0 na Vila Belmiro. Flávio cruza e Elano cabeceia. É o segundo do Santos. Agora é David quem cruza. Robinho deixa passar e Ricardinho faz 3 a 0. Outro cruzamento de David. Cabeçada de Robinho. Quarto gol do Santos. E mais um passe de David. Bola para Basílio matar no peito e soltar uma bomba. 5 a 0 Santos. E ainda tem mais. Fabinho chuta de fora da área. A bola vai na trave e bate em Paulo Mucci antes de entrar. Fim da goleada. Santos, líder do Brasileirão 6, Pai Sandu 0. No estádio Independência em Belo Horizonte, Renato rola para Alex Mineiro abrir o placar. Atlético 1, Figueirense 0. Depois do escanteio, André Luiz cabeceia e Zé Luiz fuzila para ampliar. 2 a 0. Rubens Cardoso cruza e Márcio Santos de cabeça marcam o terceiro. Isaías faz boa jogada e toca para Mazinho diminuir. Final. Atlético Mineiro 3, Figueirense 1. Fábio Baiano cruza, Marcelo Ramos tenta, mas é Fabinho quem faz. Corinthians 1 a 0 sobre o São Caetano em São Paulo. Jô recebe na área, se livra da marcação e encerra a vitória. 2 a 0, Corinthians. Alex lance e Leandro põe o Goiás na frente do Paraná no Serra Dourada. Jadilson cruza, Leandro desvia e Paulo Baier marca. Veja que Jorge Mucci também chega junto na bola, mas o juiz dá o gol para Paulo Baier. Outra jogada de Jadilson e Jorge Mucci sela a vitória do Goiás. 3 a 0. Em Santa Catarina, Fernandinho cobra a falta e Marcos Denner cabeceia. Criciúma 1, Ponte Preta 0. Fernandinho de novo na bola e agora é Luciano Almeida quem marca. 2 a 0. Thiago diminui para Ponte Preta. 2 a 1. Iatos fecha o placar. Criciúma 3 a 1. Em Campinas, o Botafogo sai do sufoco e deixa a lanterna para o Flamengo. Na bola levantada na área do Guarani, Gustavo cabeceia e Schwenk faz um golaço de bicicleta. Botafogo 1 a 0. Almir avança e fecha o placar. Guarani 0, Botafogo 2. Em volta redonda no Rio, o sofrimento rubro-negro continua. Magrão cruza, Henrique atrapalha Júlio César e Baiano faz o gol da vitória do Palmeiras sobre o Flamengo. Em Porto Alegre, o São Paulo começa na frente. Depois do cruzamento, o Jean se antecipa e marca Inter 0, São Paulo 1. No finalzinho, Marabá pega o rebote do goleiro e empata. Internacional 1, São Paulo também 1. Em Salvador, Capixaba acerta o pé de fora da área. Curitiba 1 a 0 no Vitória. Kleber toca para Landelon empatar. 1 a 1. Agora Kleber bate falta. Fernando não segura e Xavier consegue a virada. Vitória 2 a 1. Alexandre Fávaro bate a falta e a bola sobra para Capixaba deixar tudo igual. Vitória 2, Curitiba também 2. Em Belém do Pará, o Paysandu recebe o Atlético Mineiro que sai na frente com um minuto de jogo. Renato, 1 a 0. O Paysandu vira o jogo. Sandro empata, tudo igual, 1 a 1. Agora lançamento de Bebeto Campos. A defesa do Atlético para e Maurinho mergulha para fazer 2 a 1 para o Paysandu. Em Florianópolis, o Figueirense recebe o Guarani que sai na frente. Luiz Fernando, 1 a 0. O Figueirense empata com este gol aí de André Santos. Final. Guarani 1, Figueirense 1. Jogando em casa, o São Caetano recebe o Atlético Paranaense e é goleado. Dagoberto faz o primeiro para o Atlético. 1 a 0. Cobrança de falta para o time do Paraná, desvio de Marinho e 2 a 0. E o último gol fechando a goleada é do artilheiro Austin. 3 a 0 para o Atlético Paranaense. Quem também jogou em casa e foi goleado foi o Palmeiras. Goiás 3 a 0. O primeiro gol é de Leandro. Agora Paulo Baier recebe pelo meio, invade e fuzila no canto. 2 a 0 Goiás. Jogada de Leandro pela esquerda, cruzamento e Somália de cabeça fecha a goleada. Goiás 3, Palmeiras 0.